Flamengo se reapresenta ao técnico Tite e inicia a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O único desfalque rubro-negro deve ser o atacante Gabigol. E aí, torcedor rubro-negro? Tô chegando nesse dia muito especial, dia do aniversário do Mengão, o clube mais querido e mais amado do mundo. Então, primeiramente, a gente já deixa aí um feliz aniversário para o nosso Mengão, um feliz aniversário para aquele que é a razão da vida de cada um de nós. São 128 anos de história e, é claro, muitas e muitas glórias. O Flamengo, é claro, não para de conquistar títulos, não para de se tornar ainda maior no nível de títulos conquistados. Então, feliz aniversário, Mengão, e, é claro, a festa é de todo rubro-negro espalhado pelo mundo inteiro. Então, já deixo aí um feliz aniversário para o Mengão e que venham aí mais 128 anos de muita história e, é claro, de muita taça levantada. Como eu falei, o técnico Tite teve os seus jogadores se reapresentando durante essa data FIFA, visando a partida contra o Red Bull Bragantino. Vale lembrar que o Flamengo entra em campo no dia 23, no estádio do Maracanã e, para esse jogo, o técnico Tite só não deve contar com o jogador Gabriel Barbosa Gabigol. Isso porque a grande informação que veio do treino de ontem é que Alan e Davi Luiz voltaram a treinar com o grupo e, por isso, tem boas chances de voltarem. Há uma escalação, voltarem a uma relação de jogo pela equipe comandada pelo técnico Tite. O Alan teve uma lesão na face a plantar do pé esquerdo lá no dia 13 de setembro contra o Atlético Paranaense. E aí teve que passar por um período de recuperação, passou por cirurgia para se livrar de uma dor crônica no tornozelo direito, mas ontem retornou aos gramados e, inclusive, treinou com bola. No caso do zagueiro Davi Luiz, o camisa 23 do Mengão, ele sofreu uma entorce grave no dia 18 de outubro, naquela vitória por 2x0 contra o Cruzeiro, exatamente a partida que marcou a estreia do Tite pela equipe do Flamengo. E é mais um jogador que, depois de passar por todo um processo, porque os exames apontaram uma ruptura do ligamento, teve que passar por todo esse processo e depois uma fisioterapia para voltar a campo. E ontem, no CT Jorge Launinho do Urubu, ele também retornou para dentro das quatro linhas. E aí, se os dois estiverem, de fato, à disposição, com esses dias de treinamento que terão pela frente, serão reavaliados, o Flamengo só deve ter a baixa do Gabriel Barbosa ao Gabigol. Isso porque o Arrascaeta está com a seleção do Uruguai, o Varela a mesma coisa, e o Eric Pugá com a seleção chilena. Mas o Flamengo já montou uma logística especial para contar com esses três jogadores, mesmo o Varela, que não vem sendo titular, no jogo contra o Bragantino. A data FIFA termina na terça-feira. E aí, o jogo do Flamengo é na quinta-feira. Então, os jogadores terão aí um dia para viajar de avião e chegarem ao Rio de Janeiro para esse duelo no estádio do Maracanã contra o time do Massa Bruta. Então, o Flamengo focado. Flamengo visando esse duelo decisivo porque ainda dá para sonhar pelo título. Ainda dá para o Flamengo chegar no título. Se vence o Red Bull Bragantino, se vence o América e vence o Atlético Mineiro, o Flamengo fica no páreo. E vamos combinar, né, torcedor? O Flamengo precisa dessas vitórias para conseguir a sua vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, só a vitória interessa, só a vitória importa e só a vitória que o Flamengo tem que conquistar nenhum resultado além desse. É bom para a equipe do Mengão, é bom para o rubro negro. Vamos falar um pouquinho também sobre essa questão envolvendo o mercado da bola porque o Flamengo novamente está olhando e mirando De La Cruz, o jogador da equipe do River Plate. Os contatos se intensificaram e o Flamengo, nesse momento, já vê com bons olhos a possível contratação do jogador para a temporada de 2024. Ainda é uma conversa num estágio inicial, mas os dirigentes do Flamengo acreditam que essa conversa inicial pode evoluir para uma negociação e depois uma contratação definitiva do atleta uruguaio Nicolás De La Cruz, companheiro, inclusive, do Giorgiano de Arrascaíto e do Guilhermo Varela na seleção do Uruguai. Então, torcedor, hoje eu te faço a seguinte pergunta. Para você ligado aqui no canal da Litoral News, você sabe que a sua opinião é muito importante. Qual a importância da volta de Alan e Davi Luiz nesse esquema do Flamengo? Você gosta dos dois atletas? Você acha que são bons jogadores? E se tiverem condições, já colocaria um dos dois no time titular? Então, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua opinião no chat. É muito importante para a gente e, é claro, para o Mengão saber da sua opinião, saber do seu comentário. E não esqueça, deixe o seu like no vídeo, o seu joinha é muito importante e, além disso, deixe a sua inscrição no canal. Botão de inscrever-se aqui embaixo. Você clica dele, estará inscrito para acompanhar o dia a dia do Flamengo e, é claro, as transmissões ao vivo dos jogos do mais querido do Brasil. Mais uma vez, parabéns para o Mengão, 128 anos de tanta história e de tanta vitória. Parabéns, clube de regatas do Flamengo, o maior clube do mundo. Parabéns, Mengão e parabéns para toda essa nação rubro-negra. A maior torcida do mundo sempre faz a diferença. Tamo junto, então? Deixe o seu like, deixe a sua inscrição, deixe o seu comentário. Valeu, galera!